A gente trabalha muito durante a semana, infelizmente às vezes as coisas não acontecem do que a gente quer, mas a gente trabalha muito e esse grupo aqui é merecedor, agora ativando essa vitória que não estava precisando e vamos com todo o próximo jogo para tentar a vitória e consequentemente enfrentar no dia 4. Fiquei recebendo na hora, na hora que voltei do aquecimento ali, mas creio que ele está bem, acho que foi só uma... só pesou a panturrilha dele, mas está bem e vamos ver com esse próximo jogo. A gente trabalha muito durante a semana, infelizmente às vezes as coisas não acontecem do que a gente quer, mas a gente trabalha muito e esse grupo aqui é merecedor, agora ativando essa vitória que não estava precisando e vamos com todo o próximo jogo para tentar a vitória e consequentemente enfrentar no dia 4. Fiquei recebendo na hora, na hora que voltei do aquecimento ali, mas creio que ele está bem, acho que foi só uma... só pesou a panturrilha dele, mas está bem e vamos ver com esse próximo jogo. Você começa a preparar o próximo jogo.